O primeiro CD. Pois, exatamente. Quais músicas tinha, você lembra? Lembro, lembro demais. Até a música Ninguém Pode Jugar, que tá nesse trabalho aí, no final. E tem também A Pesada da Minha Cruz, tem também Dentro de Segundo, e várias músicas eu tenho gravado no trabalho. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pra esse cara que eu tenho admiração total, e que eu sou aluno dele sempre, o Marcelo José. Marcelo, eu sou seu aluno sempre, você é um dos ícones do rádio do Brasil, e eu sou seu aluno sempre. Grande abraço pra você. Você mora no meu coração, ele paga legal. O meu amigo Marcelo José, também João Bosco Sátrio, tá aqui ouvindo a gente. E eu aqui, ó, ó Marcelo, o CD aqui do Nelson, viu, João Bosco? Vamos comprar aí o CD do Nelson, pra ajudar o Nelson. Bom, Nelson, aí vem o segundo CD. O segundo CD que foi o Apaixonado, né? O Apaixonado. O terceiro CD. O terceiro, não, porque eu botei um Popaco no lugar do... Ah, tá. Entendeu? Qual foi o da sequência? O do Popaco foi, te darei boa vida e adeus, vou partir. O Nelson ainda tá falando em Popaco, você é bem novinho. Eu tô batto aí, ó. Ó, aberto, né, metiga. É, 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 é.